Ele não vai matar o irmão dele, vai. Mas esse não era o Deidara? Não, o Deidara era no cote vermelho. É mesmo assim. Ela tem duas cactos. Eu tenho dois cactos. Dois cactos e o Cardo Artona. Eu tinha cinco, na verdade. O Deidara morreu. E o cacto? O Deidara morreu? O Deidara morreu? O Deidara morreu. O Deidara morreu. 173. É, 173. Não, eu não sei se ele bota lá no chat, tipo. Não, 173. Não, menino. Não, 173 e 174. Meu Deus. Letícia, quando tu, tu apastou no microfone, não dá pra escutar, mas quando tu chega, até o mesmo, daí ficava demais, tensão lá dentro da garganta. Eu acho que eu morri. Como você tá falando? Não nada, irmã. Que isso? Não quebrou no prato aí, Gabi. Então, letra A foi exatamente, entre refeição e bebida, R$24,00. Entre sobremesa, foi R$60,00. Foi R$6,00. Certo? Entre estacionamento, R$4,80,00. R$4,80,00. Na letra B, você tinha que somar todas as porcentagens. Então, o total, R$58,00. Ela gastou. Equivalente. Na letra C, 42 vezes R$60,00, R$25,60,00. Tia, pode ter letra C? Letra C, R$25,20,00. Obrigada. Número 5. Número 5. 10 por cento de 250. É 25. Ligou com o segundo retângulo. O segundo retângulo azul ligou com o primeiro retângulo verde. O terceiro retângulo azul ligou com o último retângulo verde. 인'o ou o segundo retângulo. O segundo retângulo verde. O primeiro retângulo verde... os dois rassos ? O quarto retângulo ligou com o quarto verde. E o último ligou com o terceiro verde. A letra A, o número 6. 90. 60. A letra B, 45. E a letra C, 135. Tia, pode repetir a letra B? 90 e 45. Obrigada. Tchau. 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 Inscreva-se. 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 Obrigado. 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 Tio? É a tela 3? Só até aí, pode fazer, tá? Tá. Obrigada. 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 Foi você, minha filha, você me chamou. Obrigada. 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 E um pouquinho para lá. Obrigado. Vale. Vamos chegar mais cedo, né Leandro? Obrigado. 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 Tem alguém copiando ainda? Eu tô terminando. Não. Em casa? Alguém tá terminando? Então vai que eu vou tirar. Eu não tô. Eu tô na anf. Tá. Eu tô não tô... Tá, tu vai respirar. Eu já fiz e eu tô respondendo já. Obrigado. 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 Tia, eu estava copiando. Eu perguntei, Arthur, você terminou? Eu falei que eu já estava acabando. Ah, mas aqui para mim não chegou o som, não. Perguntei, você está copiando, Arthur? Você já terminou? Para te aderir o que você falou que acabou. Vai, Arthur, vou deixar mais um minutinho para eu tirar. Deixar você terminar para eu tirar. Porque é mais rápido, gente. Cinco perguntas. Acabou, Arthur. Beleza. Obrigado. Oi, Tia, eu já terminei de fazer e de responder. Uma oi? Sim. Tamo junto então, Lívia. Uma oi, uma oi, filho. Uma oi, uma oi, filho. Oxi. Vou beber água, galera. Já volto. Oxi. Falou, Lívia. Olha só. Tudo bom, Lívia? Que bom, graças a Deus. Eu também tô bem. Também. E aí, me comentar. E aí, nada. Você ainda vai mostrar lá no espreito? Sim, eu não sei se eu tenho a sua personagem, mas eu acho que eu tenho sim. Porque eu fiz quase todas. Ah, sim. Sim. É porque eu vou tentar fazer ela no gacha. Tanto no gacha normal e tanto no gacha do rublox. Eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. O que tu acha? Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. Eu acho que eu tô muito boa no gacha. E eu vou falar que esses dois dentes grano aqui na frente é dentro. E eu vou falar que esses dois dentes grano aqui na frente é dentro. E eu vou falar que esses dois dentes grano aqui na frente é dentro. E eu vou falar que esses dois dentes grano aqui na frente é dentro. E eu vou falar que esses dois dentes grano aqui na frente é dentro. E aí 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 E aí